Música Oi, muito boa noite pra você. O Pecuária TV está no ar e hoje vai falar sobre confinamento. Você vai ver como está a situação da pecuária intensiva em Goiás e no Mato Grosso e entender por que esses dois estados vêm registrando queda no volume de animais confinados. Não saia daí. Cerca de 400 pecuaristas participaram nessa quarta-feira em Acreúna, no sudoeste goiano, de um dia de campo sobre pecuária de precisão. Os confinadores conheceram procedimentos que ajudam a reduzir riscos e aumentam a eficiência da pecuária intensiva. Goiás deve confinar este ano cerca de 1 milhão e 300 mil animais, quase 50% do que é confinado em todo o Brasil. O sistema de engorda aqui no estado voltou a ganhar importância por causa de fatores como o custo baixo da alimentação no coxo e a previsão de seca prolongada no cerrado. O confinamento é uma atividade que exige conhecimento e investimentos altos e bem calculados. O principal desafio começa lá no início, na compra dos animais, no qual representa 65% do custo do confinamento em si. Pensando em comprando os animais, fazendo a parceria com frigoríficos, fazendo boiatermo no futuro, para travar essas arrobas, ou seja, fazer um réde dessas arrobas para sair do risco de venda desse gado. Saindo do ágil, que geralmente um boi magro ou um garrote costuma custar mais caro do que um boi gordo. Então, quanto melhor é comprado os animais e ideal para um ganho de peso, conversão alimentar, maior o lucro. Nos últimos dois anos, houve redução de 15% no volume de animais confinados. Em Goiás, a queda foi motivada pela saída de grupos de investidores. Mas o momento é considerado pelos pecuaristas que continuam na atividade uma oportunidade de recuperação de perdas passadas. 2010 está sendo um ano muito bom, relativamente bom para o confinamento, com a redução dos custos de insumos, principalmente da comida. E a gente está vendo um preço de arroba que está dando para remunerar os custos de produção. E acredito que é um caminho sem volta, até porque o período da seca é muito longo, a necessidade do cliente, do comprador da carne, cada dia procurando uma carne de maior qualidade, a concorrência com outras carnes, cada dia estão melhorando a qualidade das suas carnes. O confinamento é um caminho. Neste encontro em Acreúna, no sudoeste goiano, o confinamento serviu como base para mostrar os caminhos da pecuária de precisão. Por meio de consultores e especialistas em sistemas extensivo e intensivo de criação de gado, os pecuaristas puderam aprender medidas para reduzir riscos e garantir rentabilidade. Isso é uma indústria de produzir carne, onde a gente controla o desempenho dela diariamente. Se a gente pensar no método tradicional, onde o produtor vinha, tratava os animais, passado 30 dias, leva para o corral, para pesar esses animais e descobrir se foi bem ou se não foi bem, se não foi bem, foi embora o lucro dele. Isso é 30% do tempo do confinamento que já foi embora. Então, é uma indústria tão refinada, que a gente precisa saber isso aqui todo dia, como está o desempenho. Já no estado do Mato Grosso, o volume de animais confinados este ano deve registrar queda de quase 16% em relação a 2009. É o que diz a Acrimat, a Associação dos Criadores do Estado, que divulgou nesta semana a estimativa de intenção de confinamento de gado. A diminuição de animais abatidos no estado se deve aos elevados custos de reposição e de alimentação do rebanho. O fechamento e a suspensão de abates em vários frigoríficos também contribuíram para a queda. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, das 221 propriedades do estado com estrutura de confinamento, 55 não devem confinar este ano. O restante pretende reduzir a quantidade de gado fechado para engorda. A previsão é de que o volume de animais confinados em Mato Grosso seja inferior a 540 mil cabeças. 100 mil a menos que no ano passado. Todo o investimento que foi feito nos confinamentos, investimento em capacidade estática, por exemplo, é um investimento que já foi feito, que já foi dividido nos anos de utilização no confinamento. Infelizmente, tiveram grandes grupos que não se deram bem nessa atividade. E a gente não vê um impacto negativo grande para o setor. O que a gente vê é que não vai haver aquela oferta de gado que aconteceu no ano passado e no ano de 2008, nos meses concentrados aí de julho a novembro. Diante das projeções, a previsão é de que a maior oferta para os frigoríficos aconteça entre os meses de setembro e outubro, quando 225 mil cabeças devem estar prontas para o abate. Para você ter uma ideia, em outubro deste ano, o volume de animais confinados no Mato Grosso deve representar apenas 31% da capacidade efetiva de abates no Estado. E por falar em confinamento, já começou a contagem regressiva para a terceira conferência internacional de confinadores. A Interconf acontece nos dias 14, 15 e 16 de setembro, em Goiânia, capital de Goiás. O evento conta com palestras e painéis sobre o setor produtivo da pecuária de corte e nesta edição vai ter a presença de especialistas da China e da Índia. As inscrições estão sendo feitas somente pela internet. Mais informações você encontra no www.canalrural.com.br barra leiloblog. E assim nós encerramos o Pecuária TV de hoje. Lembrando que daqui a pouco, às 21 horas, começa no Pantanal do Mato Grosso do Sul, o leilão Bonito Embrio. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho